Jogados do Miro Equipo do Flamengo, começa na quarta zaga, sai jogando Rafinha de primeira nos pés de Pablo Mari Tem pressa, acelerou a jogada pela esquerda, René de primeira pra Everton Ribeiro, cruza a fronteira, se manda pela esquerda Bruno Henrique pediu, recebeu, linha lateral da grande área, perna esquerda, lançamento na boca do gol, vai fechar ali com o marco Meu caralho! Gol do Flamengo! Lincoln marca para o Mengão, sobe o hino do líder, 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 Lincoln Brilha a estrela do menino no Newton Santos Numa jogada que começa com o René pra Everton Ribeiro, um tapa na frente pra Bruno Henrique Linha lateral da grande área do jeito que ele gosta Chega no centro, fechando como uma flecha, Lincoln Chapa a bola pro fundo da rede, no canto inferior direito Pra esse rubro negro, pulsar, estremecer e vibrar, segue o líder, segue o Mengão Flamengo na frente, Lincoln foi pra rede Flamengo 1, Botafogo 0, Sidney Fraioli Ah, uma bela descida do Bruno Henrique pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo Foi no fundo, cruzou de perna esquerda o Bruno Henrique E aí só desviou, o garoto Lincoln que tinha acabado de entrar, só desviou pro fundo da rede Agora Flamengo 1, Botafogo nada Tá vencendo o Flamengo, tá na frente, Lincoln, Lincoln, Lincoln foi pra rede Passados 42, quase agora 45 já, só de comemoração, foi uma beleza Ô Crack Neto, o senhor tá comemorando isso como se fosse um gol do Timão, né? Não, sem dúvida, agora o nosso querido Jorge Jesus tomou um cartão malé porque ele invadiu o campo É, esse voado é muito chato, cara, esse cara é impressionante como ele é fraco como árbitro E a jogada do Bruno Henrique, que sai do lado esquerdo, faz um baita cruzamento E aí vem o Lincoln, que joga muito mais que o Vitinho, que é da divisão de base Eu fiz jogos do Lincoln na Copa São Paulo de Portugal Júnior Foi muito legal, eu não sei o que o Rafinha tá xingando Volta, 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 eu não sei o que tá acontecendo ali, né? E aí, ó, o Gabriel me parece que tá saindo, tá, o pessoal tá saindo Não sei o que aconteceu, aí depois o nosso querido Ah, já sei o que que é, já sei o que que é Aí acho que é o problema do Gandula, é o problema de todos eles E aí, o Gabriel sai agora e fez uma partida incrível E pra mim, daqui a pouco, a gente vai voltar no monstro sagrado e no pé de rato Muito bem, tem alteração na equipe